Os urubus se lascaram de novo e tá fora do Mundial. Os Mohamed já foi? Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Eita, que esse tal de futebol é muito doido mesmo. Mas eu já sabia, João, que os urubus iam perder pro Albilau e que iam sentir mais um cheirinho. Sim, João. O presidente já foi provocar o Real Madrid, coitado. Foi-se embora da disputa mais ligeira que o ordenado do mês. E já começa com uma lambança fazendo um pênalti com dois minutos de jogo. Foi Mateuzinho que parecia que queria levar o outro pra casa. E lá, já. Salém foi pra bola e pegue na rede, 1x0. Os urubus começaram a tremer. E eles queriam pênalti em Vapo Vapo do Malvadão, mas ele caiu e foi de maduro. Mas os flamenguistas tiveram a ilusão danada quando Pedro Queixada empatou. Foi um suspiro de misericórdia. Ei, Vapo Vapo do Malvadão, por que foste esbisonhar? Cometeu o pênalti e foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. O mesmo Caba fez de novo, 2x1. E os urubus murchando na arquibancada. Mas acordaram pro jogo e foram pra cima desesperado. Atacaram mais do que cupim e porta de casa de pobre. Mas como dizia o velho cachaceiro na mesa do bar, time que não faz, leva peia. E o albilau afunda de vez o sonho dos urubus. O homem do queixo de ferro não desiste nunca e diminui. Mas já era tarde, João. Urubuzinho é eliminado e sai mais sofrido que suvaco de aleijado. Bora ver o que molesta os jogadores falaram desse vexame. É, infelizmente. Mais uma vez eu fui um inútil. Porque eu não consegui trazer alegria pro meu povo. É, não sei o que tá acontecendo. Que a gente trabalha, trabalha. E no final a gente só tá levando peia. Ô Gabi, parece que esse cabelo não tá te trazendo sorte. Você vai manter? É claro que eu não vou mudar o cabelo. Porque eu me inspirei no Scarpa pra gente conquistar todos os nossos objetivos. E agora é voltar caladinho pro Brasil. Torcer pra que a sogra do Vitor não piore. Pra que a gente possa cumprir direitinho os nossos objetivos. Porque tem muito cheirinho pela frente. Não esqueça de deixar o like desse vídeo e se inscreva no canal. Que aqui no canal do Blimitando a fuleiragem corre solta. Se inscreva!